Ontem eu estive com o Emerson Sheik no Arena SBT e perguntaram a bomboneira dá medo mesmo? Ele falou, dá medo em ninguém. O Sheik falou isso. Não dá medo em ninguém. A gente sabe que a bomboneira é um diferencial do Boca Júnior. Claro, vai estar lotado, como o Mauro disse, a torcida já pressionou, terça-feira teremos que ganhar. Então se jogar Itaquera com 48 mil correntinhas, também não dá medo em ninguém? Provavelmente seria essa a resposta. Quando alguém falar isso, pode ser que ele não sinta medo. Significa que nenhum estádio, nenhuma torcida, nenhuma atmosfera pró-time e contra o time visitante assusta ninguém. É transformar o futebol no jogo de botão. Mas eu concordo com o Sheik quando às vezes se supervaloriza a bomboneira. Falam da bomboneira como se ela fosse diferente da Arena Corinthians. É diferente. Eu não achei, Mauro. A torcida fica mais perto, a torcida fica mais em cima. Jogar com os argentinos é diferente. É diferente de tudo. Mas eu esperava um pouco mais quando eu fui. Eu fui na final, hein? Depende muito do dia também e tudo mais. Mas assim, eu acho que não dá pra tratar o futebol dessa maneira. Eu vejo dessa forma. Ah, então não tem diferença. Chegar lá, joga, não tem ninguém. 50 mil malucos gritando na tua cabeça ali, tá tudo bem. Mas vocês acham muito diferente da Arena Corinthians? Você vai bater um lateral, o cara agarrado na grade ali, te engana, tá tudo bem. Eu acho que é. Eu acho que é. Talvez o Pacaembu antigo parecesse mais com o estádio argentino. Como o Maracanã antigo em relação a esse Nil, o Maracanã gourmet que tem lá agora. E não só o estádio, jogar contra os argentinos é diferente. Eu, ó, joguei três libertadores. Dois com o Corinthians e um com o Goiás. Né? É... Já com a seleção brasileira lá, quatro vezes na Argentina tive a oportunidade de jogar. É diferente. Primeiro, em frente, tava os argentinos. Eu já fui lá em Rosário Central. Quando tinha aquela Mercosul, então, toda semana a gente ia pra lá. O Turrasco, Independente, São Lourenço, tudo. Já jogar contra eles é diferente. E jogar na Bombonera é diferente de tudo. De tudo. De tudo que já... Ó, eu escuto de você que você jogou, o Mauro também cobriu. Quando eu fui, que foi a final, o Boca e Corinthians, eu juro que eu esperava mais. A entrada em campo eu achei surreal. É aquele estádio inteiro caindo. Agora, durante o jogo, que eu achei que... Não é que no jogo não vai acontecer de alguém atacar o outro time, atacar o outro time. Não, não, mas durante o jogo, eu achei que o estádio inteiro cantava o tempo inteiro. E não é. É a 12. A camisa 12 e grita no jogo inteiro. É o estádio do mundo da torcida toda. Sim, mas eu esperava isso, entendeu? Pelo que eu vi era TV, eu achava. Se você for no, sei lá, no estádio do Borussia Dóximo também, você não vai ver o estádio inteiro cantando o tempo todo. Quem vai cantar é a muralha amarela. Isso aí é... Acho que é no mundo inteiro. É que, assim, aí cada jogador sente de uma maneira, né? O Emerson jogou lá, o Vampeta também jogou, o Vampeta já tem uma outra opinião. E também tem muito disso aqui no futebol brasileiro, principalmente, né? Quem ganha conta sempre a história do seu jeito, né? Assim, começa... Como eu já falei, a gente normalmente analisa do resultado para trás e não na ordem normal que aconteceu. Então, quando ganha, e o Emerson participou de uma grande conquista do Corinthians, né? Com o empate lá na Bomboneira e depois a vitória no Paquembu, tudo vira positivo, né? E também quando perde, tudo vira negativo, né? Parece que ninguém jogou nada, que ninguém emprestou, que ninguém fez nada. Então, é muito assim, né? Quem ganha conta a história e a história começa do resultado final para trás e não o contrário, que foi a ordem cronológica das coisas ali, né? Agora, quando a gente fala do Boca, dá uma pergunta até mais para o Mauro e para o Bruno. É realmente um time amedrontador? Não. Porque eu não vejo esse Boca como um time forte. Mas aí falam, ah, mas agora o Boca está completo. Mas o Corinthians também não é, né? Não, sim. Exato. Mas é isso que eu digo, mas é porque eu acho que às vezes a gente vê o Boca, principalmente na Bomboneira, é como se fosse o Real Madrid, vai para lá e não vai ganhar. E não é um Boca forte. Não, eu acho que os times se equivalem. Eu acho que são bem próximos. Eu acho que os jogos mostram isso. Agora, tem um mando de campo favorável, né? Aliás, até olhei aqui, achei estranho esse negócio do Sheik, porque eu me lembro de ter visto declarações diferentes dele. Eu estou vendo aqui, 17 de maio, no próprio programa lá do SBT, o Arena, que ele participa lá com o Benjamin Bach, aspas para o Sheik, o projeto arquitetônico é diferente de todos os outros. A sensação é que os torcedores estão literalmente em cima dos atletas, declarou o ex-jogador. E mais adiante ele fala, é muito difícil jogar lá para vencer o Corinthians, é o jogo da fase de grupos. Vai ter que repetir a atuação que teve no Brasil com um nível de concentração muito alto, porque na parte técnica vai sobressair. Aí mais adiante tem uma declaração do Leandro Castanho. E ele fala, lembro que balançava até o túnel, até o Maradona estava no estádio, lembrando quando ele jogou lá. Então o Sheik mudou de ideia. Não, o Sheik não falou que ele está com medo, que ele tem medo. Não, mas ele fala assim, ah, não assusta ninguém? Bem, se balança tudo, o jogador, o torcedor está em cima dele, ele é claro que assusta. Ele pode não se assustar. Ô Mauro, mas ele já foi no Maracanã. Ele é um cara experiente. Quando você está no túnel do Maracanã, treme também. Não, não estou dizendo que o outro estádio não treme, estou dizendo o seguinte, ele pode não se assustar. Até porque é um cara experiente, poderia, né? Até porque jogou aquela final, já não era nenhum garoto. Mas é claro que alguns jogadores ficam mais suscetíveis à pressão em qualquer estádio. Se for no estádio do Corinthians também, traz um moleque lá que vista a camisa do Bocó argentino, pode sentir a pressão, a torcida em cima ali, pressionando ali, vai bater uns cranteios perto da Gaviões ali, os caras babando em cima dele. É claro que o cara pode sentir. Por exemplo, o Chico, que estava no mesmo jogo, o jogo de ida lá. O Chico estava vendo a entrevista dele, ele falando, eu dei a maior sorte porque eu fiz um pênalti, dividi a bola com a mão, o juiz ia dar o pênalti e eu ia ser expulso. Só que o cara veio e fez um gol, então eu não tomei o cartão. Tomou o gol, mas não ficou com 11. Não ficou, podia ficar com 10. Aí ele falou, o Cássio poderia também ter pego o pênalti ou não poderia ter pego o pênalti e a gente jogava com o Boca com uma a menos dentro da bomboneira. Aquela pressão que foi. Todo mundo sabe que jogar na bomboneira é diferente. Mas é por isso, eu acho que muita gente acha que jogar na bomboneira é diferente por isso, porque se fala muito. Mas não é. Ah, a bomboneira é muito diferente. Não é. Ah, a bomboneira é muito diferente. Não é também tão diferente das grandes torcidas do Brasil quando elas empolgam. Eu acho que é aqui. Eu acho que é. O argentino torce diferente do brasileiro, eu acho que ele apoia muito mais, a atmosfera é sempre mais, ainda mais agora com a gometização do futebol aqui no Brasil. Essas arenas horrorosas, as coisas aí pra... Pra gente rica. Pra gente rica, classe média alta, o cara que compra camisa de 450 reais no shopping, quando o time perde ele esquece que o time existe. Cada vez mais. É o que acontece na Inglaterra, cara. Você pega os jogos na Inglaterra e fala assim, ah, o inglês é assim. O inglês não é assim. Se você pegar no YouTube torcidas inglesas anos 70, 80, era uma chapa quentíssima no estádio. Mas com a Premier League não pode fazer nada lá. O cara fica em pé, vê um maluco lá, senta aí. Pô, mas eu tô gritando o nome do time, não pode ficar em pé nem um segundo. É uma chatice total. É muito comum em jogos internacionais, Champions League, Liga Europa, quando um time turco, um time italiano, um time francês, um time grego vai até Londres jogar com o Arsenal. Especialmente o Arsenal, né? O apelido do Arsenal, do estádio do Arsenal, dado pelos rivais, é a biblioteca, né? É, porque é um silêncio, danado, sabe? Porque é elitizado. É elitizado. Não é porque o torcedor é assim. O cara que antigamente apoiava, ele fica no pub tomando uma cerveja, de ver no jogo, não consegue comprar ingresso, é caro pra chuchu. Então, na realidade, o que se vê hoje, aqui no Brasil, numa escala menor, em muitos jogos, acho que isso acontece também. Muitos jogos. Isso aí já mudou bastante aqui. Lá, eles ainda não estão nesse estágio. Então, acho que lá a atmosfera é... E o argentino torce diferente. O uruguai torce diferente. Eu sempre achei isso... Aliás, eu passei até a ter uma relação com o Racing em função da torcida. Eu acho que é diferente. O argentino se orgulha de acompanhar o time em qualquer situação. O brasileiro é aquele que não tem o menor constrangimento de falar quando o time perde ou tá mal. Ah, e aí? Tá vendo o seu time? Ah, não. Tá uma porcaria. Tô nem vendo. Não quero nem saber. Quem nunca ouviu isso de um torcedor? De qualquer time. De qualquer time. Então, acho que a relação é diferente. Isso, às vezes, vai pra dentro do estádio. Não significa que, em grandes jogos, a torcida do Corinthians não possa apoiar seu time e ganhar um jogo com seu time, a do Atlético, a do Flamengo, a do Inter, a do São Paulo, a do Palmeiras, a do Vasco, a de qualquer um outro. Mas, realmente, acho que tem uma diferença. E o Boca, por ser a maior torcida da Argentina e o estádio muito emblemático e com a torcida muito perto do campo, criou essa mística. E isso não se constrói de uma hora pra outra. É impossível que o estádio do Corinthians atual tenha essa mística sendo inaugurada em 2014. Isso é um estádio antigo e isso vai sendo criado ao longo do tempo. E algumas situações até com pressões que passam até do ponto. Com o juiz ameaçado, com o cara tomando coisa na cabeça. Tem que sair com escudo. É esse tipo de coisa. Que também já aconteceu muitas vezes aqui no Brasil também. Tem estádio que eu jogava, por exemplo, lá na Holanda. Joguei no PSV e aí eu jogava contra o Ajax na Missa e dando tranquilo. Aí eu ia pegar o Fly North em Rotterdam e já era uma torcida de louca a torcida do Fly North. Né? Fluminense. Porque arrumou uma confusão agora também. Ah, então. Essa temporada em viagens. Eu peguei o Fluminense. Você acha que jogador treme? Quando vai pra Bulmoneira, treme? Tem jogador... Não é todos. Tem jogadores que pipoca. Tem jogador... Tem. É todo mundo igual. O Asmar disse que criou-se isso, né? De tanto falar, todo mundo acredita, né? Como é que pode enganar tanta gente por tanto tempo? Isso é histórico. Quer dizer, é claro que inibe. Não é assusta. Eu não sei se a palavra assusta o jogador ou assusta o time. Talvez seja forte demais. Pra alguns, não. Eu até entendo isso. Pega os caras no dia bom com a torcida daquela do lado no campo que parece que a dimensão é só menor. Mas se o Boca for uma droga, ele vai perder. A gente sabe disso e serve pro adversário também quando joga em casa. Nós temos exemplos recentes aqui no Brasil. Com todo o povo empurrando timidança. O que eu queria dizer é o seguinte, que eu acho cascata esse negócio de falar que não sente nada. Sente. Jogar lá, sente. Se o cara vai jogar no campo do Corinthians lotado, mesmo sabendo que é superior, ele sabe que vai enfrentar uma atmosfera. A palavra que já foi usada aqui é uma atmosfera diferente. Mas você é uma pessoa, o Mauro é outra, eu sou outra. Eu acho que tem jogador que não sente. Ah, sim, pode ser. Acho mesmo. Eu não acho que o Romário pisa, o Sheik pisa e sente. Eu não acho, de verdade. Eu acho que até gosta. Eu acho que tem jogador que gosta. Esse é um pouco de discurso. O Abdúlio Varela no Maracanã em 50 não sentiu nada. Sim. Eu acho que isso é. Eu acho que tem jogador que gosta. Pô, vou calar esses caras. Eu gosto da pressão. Essa conversa de que gosta, é claro, a meu ver, não cola, não cola. Vamos lá fazer gritaria na porta do hotel do Corinthians, que foi o que aconteceu essa madrugada. Os hermanos estão desatualizados. Isso não existe, não funciona, não tem nada. Motivo. Primeiro, o Corinthians está num hotel bom, tem janela anti-ruído. Artigo primeiro, barulho muito pequeno. Vamos admitir que passe um sonzinho. Com 50 reais, esse é o valor, tá? 50 reais, pra delegação inteira, abafador de espuma. E dorme como um neném, como você. Então, o Mauro não deixa eu fazer isso, mas eu digo qual é o que é. Não, seis e meia. É um big man. É um big man. Então, isso é cascata. Certo? Vamos lá acordar? É só pra fazer imagem e pra dizer que a organizada tá atuando. É bobagem isso. Acontece aqui também, né? Acontece em Belo Horizonte. Não funciona lá nem aqui. Claro. No Paraguai é muito comum também. o cara nunca fica, a delegação nunca fica no Hotel Nogueira. Fica sempre no Hotel 5 Estrelas. O vídeo é dessa grossura. Não houve nada. Também tem os bobos lá, os tontos, lá embaixo. Ei, solta rojão. Nem houve. Então, essa é uma coisa. Mas é impossível não sentir nada quando entrar num estádio que você sabe que tem uma grande força, uma torcida que pesa, que os times crescem, tem história. Não tem. Você pode até, eu acho que não pode generalizar, tem o cara que sente pouco. Tudo bem. Mas o cara sabe onde tá pisando. É, claro. Agora não senti nada. É uma pedra de gelo. Ó, o Mauro citou o Sheik até, eu fiz uma entrevista com ele na época que ele foi campeão da Libertadores. Até antes do jogo da Bombonera. e eu perguntava pra ele, vem cá, você acha que dá medo jogar na Bombonera? Ele medo dava quando eu passava fome em casa. Não, mas é, mas tem jogador que realmente não assume que tem medo. Ele pode até ter. Não é medo, mas ele fala que não tem. É diferente. Eu não vou tão longe, a gente no Corinthians aqui, lá em São Paulo, ia enfrentar a Ponte Preta e Campinas. A gente falava assim, ó velho, o jogo aí é mais duro. Aí o buraco, se a gente não jogar pra caramba, o buraco é mais embaixo. Independente do que tava lá a ponte, que era a torcida chave, a cavalaria era pedrada, o vestiado pequenininho, a gente sabia que o ambiente era gostoso. Se a gente for lá, achar que vai ganhar a hora que quiser, que tá tudo muito confortável, vai tomar ferro. Tem esses lugares que você vai e fala assim, parece que não, não é um super time. Você vai nos aflitos e pega o Náutico, era campo ruim, bola quicando, você que é um time bom, se não se enquadrar e tentar fazer o mesmo jogo duro que os caras, você vai perder. Independente do que esteja do outro lado. Fortos elogios. O Cida ali, é um bairro de rico, mas o ambiente era hostil. Eu sou o que mais batou de frente com o Flávio Prado. Você vai pegar o Vasco de Januário, o Babassana Favela ali. Pra mim, torcida faz diferença, eu só não acho que a do Boca faz tão mais diferença que as outras. O ambiente tem a ver com o tamanho do gramado, o jeito que é o gramado. Cara, tipo assim, eu não tô na minha casa, eu não tô num ambiente favorável. Não é que o cara vai chorar, entrar debaixo da mesa do vestiário. Não é, eles são profissionais, eles estão preparados, mas assim, ele não se sente, na casa dele. É outra coisa, assim, é um ambiente hostil que às vezes acelera um pouco mais o cara, às vezes o cara não consegue ter tanta calma pra definir uma jogada, às vezes ele acelera mais alguma coisa que ele esperaria um pouquinho mais. fartos elogios do São Paulo para o que viveu em Goiânia contra o atleta goianiense. Fartos. Tipo assim, que recepção. Os torcedores com os torcedores deles irmanados, com crianças, abraçados, antes, durante e depois do jogo. Foi uma coisa assim, ok, esse, num ambiente hostil. Certo? E os jogadores antes de entrar em campo também sentiram, tá tudo bem, ganhou, ganhou, outra conversa, mas esse não é um ambiente hostil. No Boca, não é assim. No Boca, em outros estádios e outros clubes, é isso que eu tô falando, tem diferença. O cara sente, o cara tá lá no vestiário, ele sente o que tá acontecendo lá em cima. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta, que aí começaram a falar, agora tá quase impossível pro Corinthians, porque ele vai pra bomboneira contra o Boca sem a vantagem. Mas não é porque vai pra bomboneira, é todo o contexto. Também com o time de faltado. A quantidade de desfaltos, os problemas do time. E o fato de não ter sequer um gol de vantagem. Os principais jogadores se ferem contratados pro Corinthians pra estar nesse ambiente não vai cair isso que eu tô falando. Sem experientes, né? É pra estar Renato Augusto, é pra estar Gil, é pra estar Vargas, Paulinho, todo mundo não é, os caras não estão. Eu acho que assim, o Boca é favorito, mas não acho que é uma coisa assim, 80, 20, não. É isso, é por isso que eu tô falando. É um 60, 40, ou 55, 45, sei lá, por aí. Pegar o Boca na Bomboneira, ou Flamengo no Maracanã, Palmeiras no Allianz Parque, Atlético Mineiro no Mineirão, que a gente fala da Bomboneira. Pra mim, todos esses três são mais difíceis pro Corinthians conseguir um resultado fora de casa do que o Boca na Bomboneira. Hoje. Ou não? Ou vocês acham que eu tô errado? Não, em termos de qualidade de time, a gente não tá falando isso não. Não, de junção, Clampi. Você ir pra Belo Horizonte, eu já sei, vamos pegar o Atlético lá em BH, vamos descer em Belo Horizonte, é uma hora de voo, dali vamos pro Ouro, Costa. A gente já sabe todos os hotéis que vai ficar, como é que é, não é da mesma coisa. Vamos falar a Bomboneira lá, são os argentinos, é outro país, é um time representante. Tá, então você acha mais difícil o Boca na Bomboneira? É chegada do que está. As três que eu falei. As ruas são estreitas. Sabe o que é? Ah, sabe quem tá lá o Ruca, a gente, vamos diminuir nele. A gente não sabe se o Ávila, né, que ele é colombiano, né? O Ávila. Vila. Vila. Não sei qual é a corrida que ele pode. Esse caso, esses clubes citados, se num problema de grande preocupação, você vai no dia do jogo. Mas tem uma questão que você conhece bem, rapidinho. Rio de Janeiro, idem. Ah, não tem que chegar lá e ficar no hotel índice. Em caso, excepcional, você vai no dia do jogo. Sabe onde já vai. Exato. Em 2018, quando o River fez a semifinal com o Boca, o primeiro jogo foi no Monumental, o River ganchou 2x0, foi dois gols de diferença. E aí perdeu por um gol, jogando. Foi um gol, até no final, jogando na bomboneira. Aí o River jogou fechadaço ali, dando o bico pra frente e segurando o resultado que interessava. Acabou o jogo, foram entrevistar o Galhardo, falou, o time jogou hoje, parecia, sei lá, parecia o Arsenal de Sarandi. Dando bicuda pra frente, se defendendo. Ele falou, cara, viemos aqui pra classificar, não pra jogar. O Galhardo falou isso. Por quê? Porque aqui não dá, cara. Aqui a gente fica na pressão, é o rival, os caras loucos em cima da gente e a gente vê aqui pra ganhar a classificação. Próximo jogo, vamos jogar a bola. Próximo Monumental de Nunes, você fica até mais à vontade, que parece um pouco o Monubi, Maracanã, muito maior. Sim, sim, é o Morubizão, bem parecido. Boca parece muito você ir na Vila Belmiro com o Santos, com o time bom. E a torcida, tudo muito perto, aí você acha que o campo até é menor, você fala assim, pô, o cara já girou batendo pro gol. Parece que é tudo, mas é a mesma dimensão de campo, mas fica tudo muito em cima, aqueles vidros, você fica colado, você vai bater o lateral, os caras estão colados.